O Guanabara derruba os preços. Semana derruba preços Guanabara. Açúcar guaraní, quilo, R$ 1,99. Hora de soja, soia ou lisa, R$ 2,99. Leite longa vida, ninho molico, R$ 2,99. Leite longa vida e talaque, R$ 2,47. Leite em pó e talaque ou aurora, R$ 6,75. Ninho molico, lata, R$ 9,98. Condensado, moussa, lata, R$ 3,67. Condensado e talaque, R$ 2,57. Creme de leite e talaque ou nilza, R$ 1,47. Morro de tomate para a mesa, R$ 0,87. Azeite andorinha extravigem, R$ 3,75. Maionese arisco, R$ 1,99. Café pepinela golden ou pilão, R$ 8,98. Café azul de Minas, R$ 4,98. Arroz ouro nobre, R$ 5,00, R$ 9,95. Feijão preto máximo com Brasil, quilo, R$ 3,99. Feijão preto sânis, quilo, R$ 2,99. Queijo mussarela, quilo, R$ 14,99. Salsicha hot dog maná, quilo, R$ 3,99. Batata lavada, quilo, R$ 1,69. Óbvio tipo A, brancos com R$ 30,00, R$ 7,99. Batata palito, com mind, R$ 2,99. Coxa com sobrecoxa de frango, quilo, R$ 4,98. Peito de frango, quilo, R$ 6,98. Filé de frango já com a quilo, R$ 7,98. Filé searo, sabia, bandeja, R$ 8,98. Papeito a 100, free boy, quilo, R$ 11,98. Alcatra bovina, vaca, quilo, R$ 17,98. Filé mignon do chefe, quilo, R$ 29,98. Antártico Brama, R$ 269,00, R$ 1,47. Colgate Triplação, R$ 50,00, R$ 0,87. Skogorol B-Pro ou Colgate Premier, R$ 0,99. Niverosol, R$ 5,99. Kit Elceve, o Pantene, R$ 9,99. Papel higiênico Dualette com R$ 16,11,99. Amacente Downing Comfort, R$ 4,99. Amacente P, 2 litros, R$ 3,99. Sabão Tixia, 2 quilos, R$ 8,98. Omo, 1 quilo e 600, R$ 12,98. Corra e aproveite! Beba com moderação.